A graduação em Odontologia da UCS é para você que deseja se transformar em um profissional que cuida do sorriso e da saúde das pessoas atuando na prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas bucais. O curso de Odontologia é para você que quer ser cirurgião dentista e atuar em consultórios, clínicas ou como profissional liberal. Na UCS você se prepara também para atuar em hospitais, no serviço público ou em empresas privadas, além de unidades militares ou como professor e pesquisador em instituições de ensino superior. A Odontologia da UCS proporciona ao aluno experiências práticas com atendimento clínico de pacientes a partir do terceiro semestre. Aqui você tem toda a estrutura necessária para praticar seus conhecimentos em laboratórios de simulação em manequins. Há mais de cinco décadas, a UCS forma profissionais de qualidade alinhados com os desafios da sociedade e conscientes do papel que ocupam no mundo. Se você acredita no futuro, o curso de Odontologia da UCS é pra você!